Maria Emília Riquelme Hoje, 5 de agosto de 1847, é um grande dia, nesta casa granadina. Nasceu uma menina, Soramingona. Eu vi entrar o coronel Riquelme. Ouça sua mãe. Joaquim, olhe para ela. Mas é uma menina. É tua filha. Muito rápido, o pai ficou apaixonado por sua pequena Maria Emília. Ele pouco imaginava o que seria para ele e para a descendência Riquelme. Já faz dois anos e Joaquimzinho não demonstrou ciúmes. Maria Emília não pensa nada mais do que cuidar do seu irmãozinho. É uma graça esta menina. Sinto muito pelas idas e vindas do meu marido, que não pude gozar das crianças. Até em Pamplona eles me levaram. Para as crianças, uma aventura. Viver em uma cidade tão bela. Porém, se aproximam maus momentos. Sentinela, alerta! Atenta! 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 Jesus, eu também tenho que estar atenta, para que não entre nenhum mal no meu coração. As crianças, às vezes, brigam. Porém, Maria Emília sempre se preocupa em restabelecer a paz. Infelizmente, sua esposa está afetada por uma epidemia de cólera. Meu Deus! E as crianças? Convém levá-los ao campo, para mantê-los longe do perigo de contágio. Eu vi que se foram tristes. Órfão com sete anos. Escuto-a falar com Nossa Senhora. Ela a sente como sua mãe. Não sei se sonha ou é uma graça. Maria lhe mostrou o menino. Jesus, quero ser somente sua. E não foi uma decisão infantil, mas sim por toda a vida. Estarei alegre e cantarei com este roxinó para louvar-te. Quantos tombos tive que dar com a gaiola de cá para lá? Talvez em Tenerife, Joaquinzinho melhore. Emelita, fale-me de Deus como você sabe. Isso me dá força e alegria para aceitar meus sofrimentos. Olá, Maria Emília. Aqui estamos. Já vou. E começaremos a catequese. Dona de casa, enfermeira e agora a catequista. Tudo porque ela viu muitas crianças pobres, sozinhas, sem ninguém para educá-las e ensiná-las a rezar. Escute bem. Jamais, jamais te darei autorização para ser religiosa. Não tenho ninguém mais que a você. Você quer minha morte? Maria Emília não insistirá. Cuidará da casa e do seu pai. Porém, com frequência, estarão separados. Ele terá que se isolar em Lisboa, quando Isabel II deixar o poder. Maria Emília não vejo o momento de tê-la ao meu lado. Quanto vale, quanto te amo. Maria Emília se apressa. Em Madrid, seu primo a corteja. Ela só deseja ser para Deus. Pai, que bem escreves teu diário. Guardarei teus escritos para sempre. Com pena, verei eles irem morar em Madrid. Já não cantarei para Maria Emília. Muitos estão admirados com a finura e simpatia de Maria Emília. Porém, estas festas lhe aborrecem. Dom Joaquim contava-me que não queria as joias e nem vestidos novos. Preferia ajudar os pobres. Assim lhe dizia o seu pai. Os pobres são as imagens de Jesus. São meus amigos. Deu tudo aos pobres. E surpreende o que diz. Coloquei num banco que não vai falher. Seu primo Eduardo e os outros consideram o jogo perdido. Tocará com delicadeza. Com estas mãos que se movem solícitas. Entre os desamparados em hospitais. Sótanos. Maria Emília está muito triste. O passeio das delícias de Sevilha se converteu em tragédia. Os cavalos descontrolados provocaram um acidente. Ela saiu ilesa. Dom Joaquim morreu em 22 de fevereiro de 1885. Senhor, o que queres de mim? Agora que posso ser religiosa, não encontre em algumas congregações o que desejo. Senhorita, está aqui o senhor administrador. Oh, que entre. Maria Emília tem um grande terreno em Granada. Poderá construir uma capela para o Santíssimo e viver com simplicidade na casa. Afinal, a casa ficou tão grande que penso oferecê-la a uma comunidade, reservando-me dois dormitórios. Mas por que Maria Emília sempre desejou promover uma obra dedicada à adoração do Santíssimo Sacramento? Pois este é o momento de executar. Bom senhor, agora entendo o que Deus quer de mim. Me lançarei decidida. A congregação que tem como centro a Eucaristia se dedicará principalmente à adoração perpétua, às missões e à educação da juventude. Manhã, 25 de março de 1896, é o grande dia da fundação das missionárias Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada. Eu canto de alegria e ela me escuta. Maria Emília Riquelme, tu te consagraste ao Senhor. Como vês, a escola já está funcionando e vão entrar outras candidatas. Somos pequenas, porém Deus é o nosso tudo. A Madre sofrerá também muitos contratempos, inclusive calúnia. Mas este pequeno broto, que é a congregação, irá crescer. A segunda fundação será em Saria, em Barcelona, e a terceira em Madri. Senhor, tua presença me acompanha à noite e dia. Queres que não me desanime e tenha coragem? Sinto que com amor as dores serão glórias. O ensaio está bem. Podemos cantar na festa da Imaculada como ela merece. E não digamos quando você se põe a tocar o amônio. Eu tive uma ideia. Dos três canários, que cantam muitíssimo, colocaremos um junto à igreja. Este é de cima. Irmã pura, eu morro de gratidão a Deus. Enfim, nesta segunda viagem a Roma, o Papa aprovou a congregação. Passaram-se muitos anos. A Madre se desviveu pela pequena obra. Com alegria viu as missionárias partirem para o Brasil. E sofreu as dores da guerra civil. Agora, com seus noventa e três anos, é toda oração, humildade e ação de graças a Deus. A Imaculada, as suas filhas. No dia 10 de dezembro de 1940, Maria Emília Riquelme deixa a terra que viu nascer para viver em Deus para sempre. Suas filhas escutaram suas últimas palavras. Jesus, em tuas mãos, entrega o meu espírito. Assim avançamos por este caminho evangélico, traçado por Maria Emília, atentas ao nosso mundo de hoje. O amor irá te ensinando o que deves praticar. Queremos ser prolongação de Jesus como alimento, força e consolo para os nossos irmãos, especialmente os mais necessitados. A missão não tem fronteiras. Maria nos acompanha. Ela é o lugar de encontro com Jesus Eucarístico. Música Música A CIDADE NO BRASIL